Oi pessoal, eu estou aqui para convidar vocês para participarem do 4º Encontro Nacional pelo Direito à Comunicação. O 4º NDC é um evento promovido pelo Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e acontece de dois em dois anos. O objetivo desse evento é reunir as lideranças do movimento social brasileiro, movimento sindical, movimento de juventude, movimento popular, de mulheres, negros, enfim, movimentos ligados ao meio ambiente, as pautas indígenas, para discutirem o papel da comunicação na sociedade e que caminhos nós podemos construir para termos uma comunicação mais democrática, com mais pluralidade, com mais diversidade. Este ano o NDC acontece num momento muito difícil da vida política nacional, né? Desde o golpe de 2016, que o Brasil vem assistindo um crescente aumento de violações à liberdade de expressão. Mas que, com a eleição de Jair Bolsonaro, se transformaram em medidas institucionalizadas, a partir do Estado brasileiro, promovendo censura, perseguição e violando a liberdade de expressão no país. São inúmeras medidas que envolvem perseguição a professores, perseguição a pesquisadores, perseguição a jornalistas, perseguição a meios de comunicação, desestruturação dos espaços de participação social, que são espaços onde a sociedade brasileira pode vocalizar suas propostas para as políticas públicas. E tudo isso se enquadra dentro desse guarda-chuva amplo que nós estamos falando, que é a liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão que envolve a liberdade de manifestação nas ruas, a liberdade de realizar greves, a liberdade de poder realizar um evento dentro de uma universidade, sobre qualquer tema que seja, né? A liberdade de poder divulgar, dar publicidade a fatos importantes de interesse público. Iniciativas que têm sido censuradas e perseguidas pelo atual governo do presidente Bolsonaro. Então, o nosso encontro será em São Luís do Maranhão, dos dias 18 a 20 de outubro, onde nós vamos receber especialistas, ativistas, jornalistas, pessoas que estão sofrendo com a censura diretamente. Queremos realizar um grande ato em defesa da democracia e da liberdade de expressão, porque esse é um tema central para que a gente possa enfrentar os retrocessos e essa política de destruição nacional que o governo Bolsonaro tem promovido no nosso país. Sem liberdade de expressão não há democracia, portanto, junte-se a nós, venha a São Luís e vamos construir um grande encontro, um grande debate que vai preparar esses ativistas e lideranças para voltarem para os seus estados e para as suas organizações e fortalecerem essa luta tão central para o Brasil hoje.